A Sónia e a Paula, e eles quatro juntos formam os XANA DUO! Uhhhhhh!!! Chega num fingir, Já cansei... PARA DE MENDER! EUJÃO CEM! Tenhas alguém, tudo bem! Também é de ter Não te quero mais Podes crer Agora é que tu vais Aprender Tens alguém Tudo bem Tu vais crer Xa la 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 li Não quero mais de ti não não Xa la 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 lá Agora já não dá Xa la 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 li De mais o que eu sofri Xa la 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 De mais o que tu não vai Xa la 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 li Não te conheci não não Xa la 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 Vai te embora já Xa la 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 li História que vai aqui Xa la 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 De mais o que tu não vai Não vai Tens alguém É que tu Ou é que tu Faz o que tu Estou bem Muito bem Eu voltei a viver Não te quero mais Podes crer Agora é que tu vais Aprender Estou bem Muito bem Tu vais crer Xa la 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 li Não quero mais de ti não não Xa la 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 lá Agora já não dá Xa la 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 li De mais o que eu sofri Xa la 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 De mais o que eu sofri Xa la 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 E ao que tu não vai Não não Xa la 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 li Eu não te conheci não não Xa la 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 Vai te embora já Xa la 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 li A história acaba aqui Xa la 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 De mais o que tu não vai Não não há Xa la 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 li Xa la 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 Xa la 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 li Não quero mais o que não, não Xa-la-la-la-la, agora já não dá Xa-la-la-la-li, não mais o que eu sofri Xa-la-la-la-la, pior que tu não há, não Xa-la-la-la-li, eu não te conheci, não, não Xa-la-la-la-la, vai-te embora já Xa-la-la-la-li, a história acaba aqui Xa-la-la-la-la, pior que tu não há, não, não Xa-la-la-li, é este o primeiro tema de estreia do Xa-na-du Que vamos passar a apresentar Aqui ao meu lado direito está a... A Paula A Paula, um grande aplauso para a Paula Do meu lado esquerdo está a Sónia Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo Ninguém bate palmas à Sónia, não? Obrigado O Telmo completamente renovado visualmente Aqui está o Telmo, também um dos elementos do Xa-na-du o aplauso também e quem não conhece o nosso grande Jorge Michael Felipe Neve ah tá Felipe rapidamente é sempre assim rapidamente como é que nasce este projeto do Xanadu ora bem este projeto nasce depois de nós os quatro termos em comum um gosto muito especial por uma banda que curiosamente neste ano está a fazer a celebrar os 25 anos que é o Zavá em função disso juntámonos e quisemos apresentar este projeto que tem muito a ver também um pouco com as nossas personalidades e com os nossos gostos musicais olha um de vocês já estamos com isto é sempre um tempo apertado podem vir até cá atrás venham bem também vamos conhecer as nossas princesinhas a Inês a Lisandra e a Bárbara qual de vocês é que vai experimentar a cruazinha na cabecinha delas a Paula podem vir um de vocês cá atrás o Xanadu estreia no Big Show Cycle com este tema Xalali e podes começar-te o Telmo e portanto isto quer dizer onde é que sai o disco Felipe? o disco sai no fim deste mês nesta altura o single do lançamento este xalali e pronto e pronto e cá estamos e estamos muito bem agora com a Inês depois com a Bárbara podes experimentar a Telmo com a Bárbara e depois com a Lisandra Sónia vamos finalizar este Big Show Cycle de sábado 15 de baio com os Xanadu e aí e aí Música Só sei que te amei Como não ninguém te amou Dei-te tudo o que podia dar Sem pensar Por um só segundo em mim Até ao fim Mas a vida não acaba aqui Posso bem viver sem ti Não, não vou chorar Nunca me quis E não me sobra mais Tudo o que eu sofri Já ficou para trás Eu já te esqueci Não, não vou chorar Tenho a vida toda À frente para dar Passo bem sem ti Eu já te esqueci 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 Só eu sei Posso bem viver sem ti Não, não vou chorar Não, não vou chorar Tenho a vida toda Tenho a vida toda Tenho a vida toda À frente para dar Passo bem viver sem ti Passo bem viver sem ti Eu já te esqueci Filipe, parabéns Desejo-vos muito sucesso Para este projeto Com a Sónia Com a Paula Com o Telmo E com o Filipe Neves Um Xanadu A estelar aqui Este novo